Representantes do governo federal, do CNPq e de órgãos de promoção à pesquisa debateram a conjuntura do apoio público à produção de pesquisas no Brasil. Segundo o CNPq, o país forma por ano 20 mil doutores e quase 50 mil mestres. A maioria tem atuado no meio acadêmico. O presidente da instituição defende presença maior de pesquisadores e cientistas nas empresas que trabalham com inovação. Então, uma forma de induzir isso é esse programa que, através das bolsas, ele concede às empresas a possibilidade de contar com pesquisadores na sua força de trabalho. Isso, além do aproveitamento posterior desse profissional pelas empresas, também melhora a qualidade dos produtos, a competitividade das empresas e, portanto, é um resultado bastante desejável. Para o representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, a estrutura do setor no país é boa, mas é necessário eliminar a burocracia. A infraestrutura de pesquisa do país é boa, mas ela é pequena para os desafios do país e para o tamanho do país. Então, ela precisa ser ampliada num primeiro momento, precisa ser consolidada e, finalmente, integrada.